Amor próprio, autoestima, autoconfiança e ego. Qual a diferença entre todos eles? Mas a grande questão é que não tem como você ter autoestima se você não tiver amor próprio. Não tem como você ter autoconfiança se você não tiver autoestima. Já o ego é um assunto um pouco mais delicado e que é totalmente impossível eu falar sobre todos esses assuntos em apenas um vídeo. Cada um desses tópicos, dessas capacidades que o ser humano tem, tem que ser abordada em um vídeo, onde eu estou mostrando de forma detalhada como cada uma dessas capacidades que o ser humano tem funciona. Mas a grande questão é que todo ser humano tem amor próprio. Assim como todo ser humano tem autoestima, assim como todo ser humano tem autoconfiança e assim como todo ser humano tem ego. A grande sacada, e a questão é a seguinte, é que as pessoas fazem coisas, as pessoas têm comportamentos que acabam bloqueando esse fenômeno, essa capacidade que ele tem, esse amor próprio que ele tem, essa autoestima, esse amor próprio, essa autoconfiança que a pessoa tem. E quando ela acaba eliminando esse fluxo natural, é que nem saúde, todo mundo tem saúde. A grande questão é que as pessoas têm hábitos desprezíveis, bullshit, besteiras, que acabam bloqueando esse fenômeno da saúde. Não existe como ter saúde, mas sim como cuidar da saúde. Então, nos próximos episódios, eu vou falar de forma detalhada sobre cada uma dessas capacidades que o ser humano tem. No próximo episódio, eu vou falar sobre o amor próprio, depois autoestima, depois autoconfiança e depois ego. Ok? Se você quiser saber mais sobre alta performance, se cadastra na nossa lista VIP, para poder receber conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e alta performance. É hora da action! Música 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 Música